Quantos livros você leu esse ano, por exemplo? 47 Você não cuida de casa, não cozinha, não lava, não faz o que eu tenho que fazer? Eu faço tudo com o livro do lado Banheiro Qualquer coisa que eu vá fazer é um motivo pra eu sentar um pouquinho e ler